O que é o Gamer News? A notícia não é boa, 3 semanas depois de Halo Master Chief Collection ser lançado, eles estão tentando ainda arrumar os problemas de multiplayer online e está dando muito problema, não tanto quanto no lançamento que o negócio nem funcionava, mas está dando muito bug, você é jogado em salas que não tem nada a ver, o jogo dá problema, pô, eu não entendo como é que eles lançam uma remasterização dessa, eu estou muito afim de comprar para o meu Xbox One, eu gosto muito da série Halo, mas estou esperando eles arrumarem esse problema aí de multiplayer, porque como é que eles podem lançar um jogo desse, dá problema no início, já inadmissível um negócio desse, feito na correria e 3 semanas depois ainda está com problema, é brincadeira né, o servidor com problema aí para o jogatinho na multiplayer, uma pena, eu não comprei no início aí do mês, porque eu tinha outras prioridades, deixei para um pouco depois, e esse lance do multiplayer não está rolando, não está me empolgando, mas vamos ver, eu torço para que funcione, porque eu estou a fim de comprar esse Halo Master Chief Collection, vamos lá, vamos falar de Red Dead Redemption, Todo mundo quer uma versão de Red Dead Redemption para PC, Playstation 4 e Xbox One, saiu na internet um site dando notícia de que na PAX, eles mostraram uma versão para a nova geração de Red Dead Redemption em portas fechadas, e que vão anunciar em breve, provavelmente o lançamento para o início de 2015, mas isso é um forte rumor, tá, não é confirmado pela Rockstar, é um forte rumor que começou a circular pela internet e pela comunidade gamer, ok? Então, eu espero que esse rumor se mostre com o tempo verdadeiro, porque eu quero muito jogar ou para Playstation 4 ou para Xbox One ou para PC, que realmente PC está se demonstrando cada vez mais a melhor plataforma gamer ultimamente, E eu espero que se seja confirmado que eles não lançem essa versão primeiro para Playstation 4 e Xbox One e meses depois, seis meses depois para o PC, vamos ver, eu vou deixar os links de onde saiu essa notícia e também o link da comunidade gamer no fórum da Playstation Network comentando sobre isso no meu Facebook, Quem quiser ver todos os links de notícias, como vocês sabem agora no meu canal, estão na fanpage do meu Facebook, e o link da fanpage do meu Facebook está no início, logo no início da descrição desse vídeo, vocês acham lá, Dá uma curtida lá na minha fanpage, porque aí vocês recebem um feed de notícias, eu tenho postado notícias de games todos os dias lá, todos os dias, antes de colocar aqui no canal, então dá conferida lá, nesse rumor, eu espero que se concretize, vamos lá, Última notícia aí, é uma dica de vídeo que eu também já postei lá no meu Facebook, lembra daquele vídeo daquela mulher andando por Nova York, e aí o pessoal cantava ela, começavam a cantar, e aí virou um vírus viral aí na internet, todo mundo assistindo, E aí fizeram uma paródia do Skyrim, uma personagem de Skyrim andando, e aí mostrando o vídeo editado com as falas dos personagens, agora pô, a zoeira Never Ends, fizeram uma versão da Princesa Leia, Sendo cantada nas ruas de Nova York, satirizando aquele vídeo lá, então quem quiser ver esse vídeo aí, dessa sátira, que já fizeram uma sátira de Skyrim, Eu coloquei também o link na descrição lá, o link lá no meu Facebook, na minha fanpage, dá acessada lá, e é isso aí, são as notícias aí, do Gamer News, No Forro Game Show pra vocês com carinho, eu sou o Marcel dos Gamer, agradecendo a audiência, se inscreva no canal se não for inscrito, todos os dias vários vídeos novos, Deixe comentários, e avalie o vídeo pra dar uma força, e muito grato por terem assistido, beijando a todos, e que há força, e seja com vocês, até o próximo vídeo, valeu! Se inscreva no canal, todos os dias vários vídeos novos, dê um like favorito pra ajudar na divulgação, assine o meu canal com o Patreon, com o sistema de assinatura mensal com o meu canal com vários benefícios, e seja o meu patrão, Me siga no Twitter e Facebook pra ficar ligado nas últimas novidades, e assisto as minhas lives no Twitch TV, Se você realmente gosta do meu trabalho e quer dar um suporte, seja o meu patrão assinando mensalmente o meu canal com o Patreon, e ganhe vários benefícios, o link está na descrição do vídeo, isso realmente irá me ajudar muito, Muito grato pela audiência e por terem assistido esse vídeo, beijando a todos, e que a força esteja com vocês, até o próximo vídeo, valeu!